Depois de tanto glamour, concessão de fotos, videoclipes, roupas e acessórios, desta vez as candidatas tiveram uma reunião formal no gabinete do prefeito Heloísio do Carbo Lourenço. O charme da noite foi a intelectualidade. A gente teve aqui uma conversa longa e muito agradável, né? E que deu pra gente, além de conversar com elas, mas perceber o preparo delas pra estar onde estão e também dar uma palavra aí de ânimo, de confiança, porque isso é muito importante. As meninas aproveitaram para questionar assuntos de grande relevância, como enchente do dia 19, carnaval, ações sociais como o Centro Pop, entre outros. Foi muito esclarecedora, eu tinha várias dúvidas a respeito de várias coisas, não só sobre o concurso, sobre a cidade de Postos de Caldas também. Foi muito bom, a gente teve uma tarde super agradável. Achei muito importante, principalmente pra gente saber que ele está sempre trabalhando pela nossa cidade sim, e muitos eventos que ele fez pela nossa cidade, pra mim foi ótimo. Foi realmente uma tarde maravilhosa, podendo estar aqui na prefeitura, conhecer um pouco mais o nosso querido prefeito Heloísio, descobrir um pouco mais aquilo que ele fez pela nossa querida cidade, Postos de Caldas. E o professor delas, o missólogo Tiago Antônio, destacou a importância desse encontro, uma vez que a Miss representa a cidade. Ela é uma baixatriz, ela fala sobre a cidade, então ela tem que estar informada do que acontece na sua cidade, para poder representar a sua cidade. Então esse contato com a autoridade é fundamental, porque ela tem a base e ela escreve todas as suas dúvidas do que acontece na sua cidade. Minimato Chicago, desdeWC News.